Olha, feliz ano novo pra você, o que a Cachaçaria Central deseja e te convida. Vem voando! Com muitas novidades, as batidas gourmet, caipirinhas, as cervejas, os rechôs, carne seca... Ai, que delícia! Bolinho de quê? Esse é de carne seca. A costela, sobremesas preparadas na casa, também todo sábado aquela feijoada com boca, domingo, festival da costela. Avenida Lino Jardim, número 863 de São André. Telefone é 4427 8040. Eu não sou boba, né, gente? Cachaçaria Central.